Polícia Civil investiga o homicídio ocorrendo na cidade de Tigrinhos, na data de hoje, dia 4 de fevereiro de 2022. Por volta das 14 horas da tarde, ocorreu um homicídio em uma linha rural localizada em Tigrinhos. Nela, um idoso de 63 anos foi vítima de diversos disparos de arma de fogo e veio a álbito ainda no local, no interior de sua residência. A Polícia Civil imediatamente começou a fazer diligências investigativas, analisou o local do crime, colheu provas e ouviu testemunhas, identificando alguns dos autores do delito. A princípio, três pessoas podem ter participado do crime, sendo duas delas consideradas autoras efetivas do direito de homicídio. Ao que tudo indica, uma mulher vereadora da região oeste do estado de Santa Catarina era possuidora dessa terra e estava alugando a propriedade rural ao casal de idosos. Em decorrência de divergências relacionadas ao pagamento do aluguel, ela foi até o local do crime na data de hoje, acompanhada de seu namorado, o qual estava armado com um revólver calibre .357 Magno. Esse revólver foi utilizado possivelmente no crime e acabou sendo utilizado para efetuar três disparos contra a vítima, que foi atingida na perna, na região do abdômen e também na cabeça, disparou esse final, que acabou matando o idoso quase instantaneamente no local. A Polícia Civil, em articulação com a Polícia Militar, conseguiu prender em flagrante os dois indivíduos no final da tarde de hoje, por volta das seis horas, já a vários quilômetros de distância do local do crime. Ambos foram atuados na sede da Polícia Civil em Maravilha e serão encaminhados ao presídio regional de Chapecó. A Polícia Civil em Maravilha e serão encaminhados ao presídio regional de Chapecó.